E hoje eu vou usar essa aquarela metálica da atriz para fazer uma arte de uma forma bem despretensiosa Então eu vou fazer umas manchas no papel mais ou menos em formato de flor e folha E com a caneta preta a gente pode colocar mais forma nesses desenhos e não precisa ficar exatamente no contorno Outra forma legal é fazer um fundo abstrato e depois de seco a gente completa com os desenhos por cima E aí já na empolgação eu fiz mais uma arte com corações mas observe o brilho que essa aquarela metálica deixa no papel Por fim transformei essas ilustrações em cartão postal